Eu passei pelo menos 30 anos da minha vida viajando pelo mundo para estudar e para buscar experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil para inspirar a nossa educação e para tentar responder questões que são fundamentais para que nós possamos mudar essa relação tão negativa que nossos alunos têm com os estudos. Minha mãe teve um problema no momento do parto e em virtude desse problema eu tive uma paralisia cerebral. A informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eles deviam se preparar porque eu teria uma vida de muitos desafios, provavelmente dificuldade de fala e audição e certamente dificuldade de organização. E as outras sequelas meus pais teriam que ajudar os médicos a descobrir. Foi assim que quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais descobriram uma sequela muito forte nos membros inferiores. Eu comecei uma série de cirurgias e passei a minha primeira infância toda entre cirurgias e por isso eu não pude ir para a educação infantil. Eu entrei na escola direto no primeiro ano com o ano letivo já começado. Naquele momento, tanto os médicos quanto os meus pais perceberam que a fala e a audição não haviam sido afetadas. Eu entrei na escola com um esforço muito grande dos meus pais para que a escola me aceitasse. A primeira escola disse, não, ela não vai conseguir acompanhar. Meus pais foram para uma próxima escola e prometeram que eles iam ajudar no que fosse preciso se a escola me aceitasse. E foi assim que duas coisas aconteceram. Primeiro, eu me apaixonei pela escola. Eu amava ir para a aula. E a segunda foi que, para surpresa de todos, muito rapidamente eu tirei a defasagem que eu tinha em relação aos meus colegas de classe, que tinham feito a educação infantil e que tinham começado o ano letivo desde o início. Daquele ponto em diante da minha vida, eu sempre fui a melhor aluna da sala. Decidi que eu queria ir para a área de educação porque eu queria muito devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. Decidi que eu queria fazer letras porque eu sempre meia gramática, língua portuguesa, literatura. Mas, no meio do meu trajeto no ensino fundamental, um professor chamou meu pai quando eu cheguei no quinto ano e disse que eu tinha muita facilidade para aprender a língua inglesa. E perguntou para os meus pais se eu tinha alguém em casa que estava me ajudando. Meu pai era um pedreiro, minha mãe era uma dona de casa e a língua inglesa nunca tinha nem passado perto de casa. Quando meu pai ouviu isso na escola, ele saiu e foi atrás de vários cursos de línguas até que ele achou um que aceitou a proposta dele, que foi trocar serviços de manutenção pelo curso de inglês para mim. Era só assim que meu pai podia pagar com o trabalho que ele fazia. Em virtude disso, quando eu entrei na faculdade de letras aos 17 anos, eu já falava inglês e, quando eu terminei a faculdade, eu ganhei uma bolsa para fazer uma especialização na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar coordenando algumas unidades de ensino de línguas e fui convidada para corrigir as provas de mestrado e doutorado de inglês de uma das primeiras universidades do Brasil a receber internet de alta velocidade. Quando eu vi a internet na universidade, o computador na escola, eu tive uma ideia. E juntei toda essa tecnologia para ajudar a melhorar o ensino de línguas, a proporcionar que mais alunos tivessem acesso ao ensino do inglês. Isso gerou uma reportagem em dois grandes jornais de estados diferentes do Brasil. E essas reportagens culminaram com um convite que eu recebi para trabalhar numa empresa que estava chegando no Brasil com a proposta de fazer a integração da tecnologia em todas as áreas do conhecimento. Eu entrei nessa empresa como assistente pedagógica e fiz todo um caminho até que eu me tornei vice-presidente dessa empresa, que estava em 89 países, e eu comecei a viajar para as convenções internacionais e para buscar respostas nos países que têm a melhor qualidade de educação no mundo, de como nós poderíamos conseguir envolver os alunos, ajudar o professor a lidar com essa frustração tão grande de preparar uma aula, de chegar animado e ir embora triste, porque não conseguiu envolver o aluno. Quanto mais eu conhecia escolas, modelo, mais eu buscava inspiração e vinha para o Brasil implantar esses projetos. Então, depois de algum tempo, apesar de não vai ouvir, não vai falar, não vai aprender, eu estava ali, profissionalmente muito realizada, cumprindo a minha missão na área de educação. Então chegou a hora que bateu a vontade de realizar meu sonho de vida, que era ser mãe. E quando eu decidi que estava na hora de realizar esse sonho, eu recebi a informação de que eu não ia poder realizar o sonho de gerar um filho. Pelas sequelas que eu ainda tenho da paralisia cerebral, eu não teria problema para engravidar, mas não conseguiria levar uma gestação até o final. Eu levei um tempo processando essa informação, mas um dia eu pensei o seguinte, essa mesma pessoa para quem a medicina está dizendo que não vai ser possível realizar o sonho de gerar um filho, também foi a pessoa para quem um dia disseram não vai andar, não vai falar e não vai aprender. E eu estava ali fazendo tudo isso. Então eu decidi que eu ia tentar realizar o sonho de ser mãe. Eu engravidei e, do quinto mês em diante, eu entendi o que os médicos estavam tentando me dizer. E eu tive realmente uma gravidez muito complicada, de altíssimo risco, quatro meses de repouso absoluto, e no dia 30 de junho de 1989, o meu sonho maior se realizou. Minha filha nasceu forte, saudável, e passou a me acompanhar na minha missão na educação. Então toda vez que ela estava de férias na escola, ela ia junto comigo para o país que eu fosse, para a cidade do Brasil que eu fosse trabalhar na educação, ela estava junto comigo toda vez que ela estava de férias. Quando chegou na hora dela ir para a faculdade, para a minha felicidade, ela se formou em pedagogia na USP. Quando ela saiu da faculdade, ela teve uma ideia de ajudar as famílias que tanto nos pediam guias, soluções, ideias, para conseguir que os filhos se envolvessem com a educação. Então ela começou um projeto de ir na casa da família e ajudar a fazer os ajustes para que as crianças se envolvessem mais com os estudos. E toda vez que ela ia atender uma família, ela me ligava onde quer que eu estivesse e pedia ajuda. E nós descobrimos que toda vez que nós planejávamos juntas o que a família ia fazer, o sucesso era muito grande. Aquele aluno, criança ou adolescente, conseguia estudar, conseguia ter um desempenho, um envolvimento com a aprendizagem, que é o que a gente mais sonha. Então ela me fez um convite para trabalhar com ela. E foi assim que eu cheguei na empresa onde eu estava há 18 anos e 5 meses, que eu tinha construído uma carreira, que eu tinha superado vários momentos de preconceito, porque eu sou mulher, porque eu sou deficiente, não dentro da empresa, no mercado. Eu fui lá e pedi demissão. Muitas pessoas acharam que eu estava ficando maluca de abrir mão de uma carreira que eu construí com tanto suor, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha duas motivações principais. Uma, no momento que minha filha me chamou para trabalhar com ela, eu vi, diante dos meus olhos, o meu sonho de vida se juntar com a minha missão de vida. A minha filha, na educação, me convidando para trabalhar com ela. Essa foi a primeira motivação. E a segunda foi o desejo que eu tinha de descobrir se a medicina tinha errado quando disse que eu teria dificuldade de aprendizagem ou se esse diagnóstico foi correto, o que teria me permitido superar esse desafio. Nesse momento, Thaís e eu, minha filha, nós fomos estudar a neurociência cognitiva para descobrir o que acontece no cérebro no momento da aprendizagem e talvez achar a resposta para mim. Encontramos na neurociência descobertas maravilhosas que trazem luz para as questões que os professores enfrentam todo dia na sala de aula, que os pais enfrentam em casa quando o filho não quer estudar, não quer ir para a escola, e para os desafios que os nossos alunos hoje enfrentam quando não conseguem prestar atenção, focar, ter o desejo e a chama continuada por aprender. conseguimos levar para os pais a informação de que toda criança precisa de uma responsabilidade compartilhada dentro de casa, senão ela não vai desenvolver a paixão pelos estudos. uma criança que ouve dos pais a vida toda, meu filho, sua única obrigação é estudar, o resto eu cuido, não desenvolve senso de responsabilidade, autoestima, memórias de procedimento e de fatos para que ela consiga ter uma relação positiva com a aprendizagem. e eu descobri que eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se reestruturar, se recompor em qualquer fase da vida, especialmente durante a infância e a adolescência. um ambiente rico em estímulos é capaz de fazer com que o cérebro se regenere e gere comportamentos sociais, cognitivos e motores que jamais teriam acontecido se esse aluno ou se esse filho não fosse exposto a desafios, a elogios, à crença de que ele é capaz. Eu descobri que a forma como meus pais me educaram fez de mim a pessoa que eu sou. Meus pais saíram da maternidade decididos que eles iam focar no meu potencial e não na minha deficiência. Quando ele me levou pra escola pela primeira vez, eu ainda andava com muita dificuldade, eu estava recém saída de várias cirurgias, eu usava uma bota muito estranha e quando ele passava comigo na rua de mão dada, as pessoas iam acompanhando, iam olhando. Quando tinha criança, às vezes a criança apontava. Toda vez que isso acontecia, o meu pai olhava pra mim e falava eles estão achando lindo o seu vestido. Ou eles estão adorando a sua bota. Eu acreditava tanto nisso que eu erguia o pescoço e falava deixa eu caprichar aqui, né? Quando meu pai, no Natal, naquele tempo em que os pais compravam um presente pra todos os filhos, eles se sentiam felizes por essa conquista e os filhos também, meu pai comprou uma bicicleta de presente pra nós quatro, nós somos quatro irmãos. Meus irmãos abriram a bicicleta e correram pra rua pra andar. Eu olhei pro meu pai e falei assim, eu também quero andar de bicicleta. E meu pai falou assim pra mim, então você vai lá fora e pede ajuda pros seus irmãos. Se eles não conseguirem te ajudar, você volta aqui que eu vou lá e vou te ajudar. O que eu me lembro é do meu irmão me sentando na bicicleta, a minha irmã mais velha me segurando, o meu irmão caçula me empurrando e eu juro pra vocês que eu tenho a memória de que eu andei de bicicleta. Mais do que essas atitudes e posturas dos meus pais, eu tive a sorte de que a escola que me aceitou, embora nunca tivesse ouvido falar do termo inclusão, porque isso não existia ainda, a escola realmente me incluiu. Todos os professores realmente me aceitaram como uma aluna, capaz de aprender. Nem mesmo da aula de educação física eu fui dispensada. A minha professora falava assim pra mim, Roberta, eu preciso de ajuda pra arrumar os equipamentos e os jogos. Enquanto os seus colegas correm ao redor da quadra, você pode me ajudar? Eu ajudava. Feliz da vida, cheia de orgulho. Quando eu terminava, ela falava assim, a última volta eu quero que seja caminhando na quadra e os seus colegas estão te esperando. Eu ia e eu chegava pra atividade junto com os meus amigos. E eu me sentia parte daquele grupo, e eu me sentia parte daquela aula, e eu me sentia capaz de aprender. E o que eu descobri na neurociência cognitiva foi que a neuroplasticidade é um processo que acontece quando um pai fala pro filho, meu filho, vai lá e tenta, eu sei que você é capaz. Quando um professor fala pra um aluno, se você não conseguir, pede ajuda, eu vou ajudar você. Quando o professor chega pro aluno e fala assim, se você não conseguiu fazer dessa forma, deve ter uma outra maneira que juntos nós podemos conseguir. E a neurociência cognitiva mostrou que a expectativa positiva que um pai passa pro seu filho em relação à capacidade que ele tem de superar os desafios, muda o cérebro fisicamente. A expectativa positiva que vocês, professores, passam pros seus alunos todos os dias, é isso que o seu aluno vai levar pro resto da vida. Muito mais do que o conteúdo que você precisa ensinar, ele precisa que você mostre pra ele que você acredita que ele é capaz. E juntos vocês vão achar o caminho pra que cada um aprenda do seu ritmo. Desenvolva o seu potencial máximo. Então, a resposta que eu fui procurar em tantos países diferentes do mundo já tinha sido me dado, já tinha sido trazida pra mim por um pedreiro, por uma dona de casa, um pedreiro que fez até o terceiro ano de escola, a minha mãe que fez até o quinto ano, e os professores que nunca tinham ouvido falar de inclusão, mas realmente me tornaram a mãe que eu sou hoje, a professora que eu fui a vida toda, a profissional que eu consegui ser, e essa pessoa que hoje, humildemente, vem agradecer a todos os pais e professores que realmente são capazes de fazer com que a educação mude, com que os alunos realmente descubram o prazer em aprender. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos